Música Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu pai? Hoje? Na minha última mensagem, não lembro, acho que isso aí semana passada Foi segunda Domingo Cara, faz muito tempo, eu e meu pai a gente é tipo macho-choa Então a gente não conseguiu fazer isso, mas é uma coisa que a gente pode adquirir, mas é muito bom Você teria coragem de ligar para ele só para falar eu te amo? Sem dúvidas Com certeza Tenho Sim Sim Cara, quero muito, quero muito, preciso disso Teria, mas eu não posso Por quê? Porque há dois anos eu perdi meu pai Oi, Bob, tudo bem? Oi, pai Oi, filha Oi, mãe, tudo bem? Alô Aro Oi, pai Oi Você está bem? Oi, filho Oi, pai, tudo bem? Tudo, e aí? Tudo bem também, pode falar? Pode Ah, é rapidinho Eu só queria te falar uma coisa Vale Eu te amo, tá? Ah, eu também te amo Pai Ah Queria dizer que eu te amo Ah, foi só, minha filha Obrigada, eu te amo também Ah, que linda Eu só queria dizer que eu te amo Eu te amo também, eu te amo Pai, eu estou ligando para falar que eu te amo Ô, filho, eu também Não esquece disso, né? Não, eu só liguei para falar que eu te amo Hum, eu te amo Eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho Obrigado Muito obrigado Posso falar uma coisa para você? Pode Pai, eu sei que eu não falo isso sempre Eu preciso transformar isso num hábito Ah Cara, você é muito importante para mim Eu te amo demais E... Ah, ah Ah Eu preciso te agradecer muito pelo Homem que você me ajudou a ser até hoje Não, o que que é isso? Não foi gastar de pai E pelo homem E pelo homem Que você me inspira A tentar ser até o final da minha vida O que que é isso? Ah, o que é isso? Ah, nada Só para falar que eu te amo Eu queria falar que eu te amo Ah, se eu tivesse morrido aos três minutos Tu não tinha falado isso Ai, caramba Obrigado, pai O que que é isso? Obrigado, eu te amo Não tem nenhuma pessoa que substitua o meu pai E de uns anos para cá Eu comecei a exercitar o eu te amo com ele Porque a gente não falava eu te amo um para o outro E até o último dia Quando eu me despedi do meu pai Eu falei eu te amo E eu falo todos os dias Porque Para mim Ele continua vivo dentro de mim Ele está comigo em tudo que eu faço E é isso Enquanto eu puder escolher Enquanto houver vida Ele vai ser o amor da minha vida Meu pai, eu te amo muito Sou muito orgulhosa Por ter Muito honrada de ser sua filha E eu sempre vou agradecer isso Por ser sua filha Pelo seu amor Pelo seu cuidado E a admiração que eu sempre vou ter por você Meu pai não mora comigo Tem 17 anos Ele mora fora Mas independente da distância Ele sempre se fez uma pessoa muito presente Meu pai é meu único E meu verdadeiro amor E eu te amo E você é meu melhor amigo Sei essa frase feita Mas eu nunca pratico É o tipo de coisa que a gente tem que olhar para esse período E fazer isso vale Fazer isso vale Muitas crianças Adolescentes e adultos São criados com os pães Que são as mães Que fazem as duas versões Pai e mãe Ligando para minha mãe Eu quis demonstrar exatamente isso Que muitas vezes ela teve que fazer O papel de um pai na minha vida Minha mãe teve um papel muito importante Eu tenho certeza que eu estou representando Muitas pessoas aqui Você precisa lembrar de se despedir direito Das pessoas que você ama Porque você nunca sabe Quando vai ser a última vez que você vai encontrar A gente nunca sabe o dia de amanhã Então gostaria que cada um aproveitasse Cada tempo com eles Porque é importante É que a gente brigue É que a gente puxa a nossa orelha Mas é importante Para o nosso crescimento Então gostaria original E a gente sven Männer E a gente não esquece Que nãoste Não esqueça Bom É que a gente tem Que não esqueça Do teu sacro Que para a gente Se inscreva